Olá rapaziada beleza aqui quem falou Marcos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais um vídeo MS2 dessa vez estamos aqui com esse Marco Paulo Torino muito show já trouxe um vídeo aqui no canal com ele mas o mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar o meu mapa, o mapa que eu tô fazendo aí, beleza? o nome dele é Vale do Aço que eu tô fazendo baseado aqui na minha cidade e se der certo aí eu pretendo aumentar ele aí, colocar rodoviária e tal ele só tá com uma linha né? então nós vamos tá fazendo ela aqui em sentido bairro beleza? que é o sentido bairro Novo Tempo linha 462 beleza? então vamos entrar aqui no ônibus os passageiros já estão embarcados como é a primeira vez que eu fiz o mapa aqui no centro ele ficou no centro da cidade ele ficou um pouco pesado se eu quando eu aprender mais sobre o criador de mapa lá eu vou tentar reduzir isso aqui pra parar de dar lag né? então vamos aqui o ônibus já tá ligado passageiros já estão embarcados fechar a porta vamos saindo aqui da rodoviária antes de sair deixa eu dar uma amostra do mapa aqui que eu esqueci de mostrar mais ou menos assim ó foi o que eu consegui fazer primeira vez que eu tô criando o mapa então vamos andando nele aqui vocês vai conhecendo aí beleza? sobre o download dele eu vou estar conversando com vocês durante a gameplay deixa eu só sair da rodoviária aqui então é isso aí então é o mapa aí baseado na minha cidade e pra download dele eu vou eu tenho que corrigir algumas coisas ainda como ele tá sem poste de iluminação alguns semáforos os carros tão passando no na luz vermelha ainda eita vou entrar hein ah é tem retrovisor né burro deixa eu entrar tizão valeu é então o semáforo os boot tá passando direto não tá parando no vermelho aí bora meu celular que eu tô gravando o áudio aqui recaiu mas dá nada não vamos continuar aqui então eu tenho que corrigir alguns alguns erros dele aí beleza? também tá lançando pra vocês é espero que vocês ai ó tipo esse agora lá pra esse caminhão azul era pra tá vermelho tá vermelho né só que ele não para então essas coisas eu tenho que corrigir vou dar um corte no vídeo aqui no semáforo porque demora muito aí vambora então vocês avaliem o mapa aí pelo vídeo se você estiver curtindo aí deixa o like aí e comenta alguma coisa alguma dica crítica construtiva aí pode comentar aí beleza que eu vou estar respondendo o que vocês estão achando do mapa vou lá tipo agora às vezes dá uma lagada assim coloca uma blusa de frio não tem culpa não vamos que vamos mais um semáforo aqui bora antes da gente gravar antes da gente gravar as dali já não tá funcionando também antes da gente gravar a gente despeça um monte de coisa pra falar mas na hora que tá gravando aqui nenhuma vem na mente mano ó tem uma estrada de chão aqui ó muito louco hein pra quem quiser quando tiver de folga e quiser dar um rolê ali ó um off-road com alguns objetos aí agradecer também ao Eudes e ao Marcos e Elias que eles escolhem aí os objetos que a gente tá usando e também foi pelo tutorial deles que eu consegui criar um mapa né deixa eu arrumar o microfone aqui então foi pelo foi pelo tutorial deles que eu consegui criar um mapa então valeu aí muito show então como vocês viram ali tem uma placa de de anúncio não sei se vocês viram você aí que tiver um canal no youtube sobre a MSI site qualquer coisa página relacionada ao jogo aí só entrar em contato comigo ali pela página vai estar em descrição só que eu coloco o seu banner ali é de graça eu não cobro nada não tenho porquê de eu cobrar só conversar comigo lá que a gente troca ideia e eu coloco e eu coloco o seu banner ali no outdoor beleza vamos aqui vamos aqui beleza se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a volta dessa linha beleza é só falar aí eu não sei quanto tempo aí que eu não sei quando que eu vou lançar o ônibus aí aberta né porque só tem uma linha só não sei quando que eu vou estar lançando aí pra vocês beleza mas se vocês quiserem aí deixa o like aí se tiver bastante like eu tento lançar o mais rápido possível beleza porque aí eu vou saber que vocês gostaram que vão estar querendo jogar também pra me saber aí se eu devo continuar com o mapa essa galera curtiram graça a ver a ver a ver a ver uma rápida a ver a ver ela para eu aqui O mapa ele só fica, ele só fica meio pesado mesmo, é só lá no centro. Aqui no bairro ele já roda 60 FPS aqui pra mim, só dá umas travadas mesmo na hora que vai carregar os objetos. Também eu tô gravando, eu puxo um pouco, meu PC não é nada bom, né? Mas no bairro aqui chega a rodar 60 FPS. Olha lá, tem um anuncio aqui, só você escolher o local que você quer ser o Bannerby e entrar em contato comigo lá nas páginas. Criar o mapa do homem assim dá um pouco de dor de cabeça. Mas né, tamo aí, tamo conseguindo. Ali eu tenho que colocar um tete de... Pros humanos andar, porque a ilha, se não tiver, eles descem do ônibus e desaparecem. Aí pelo retrovisor não dá pra ver, né? Tem gente que deixa, eu prefiro, eu prefiro consertar. Eita, tem um buraco ali, hein? Tinha visto não. Sei lá, mano, a MSI é doido. Se mexe numa coisa, atrapalha em outra quando você tá criando o mapa. Acho que desceu, hein? Será que ele já desceu todo mundo? O ônibus tá vazio já, mas aqui não é o ponto final, não. Eita, tem um buraco aqui. Então tá aqui, aqui é o ponto final Chegamos aqui no ponto final Então tá aí ó, tá aqui o bairro, bairro novo tempo, beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo? Fortalece com like, curtir o mapa também, deixa um apoio aí Beleza? Comenta aí o que que tá faltando, uma dica aí, beleza? Que eu vou tá respondendo Então é isso aí, gostou já fortalece com like, se é novo aqui no canal já se inscreve E até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis Fui! Fui!